De onde é que vem? Esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te sonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela Sete lagoas, mel e ponga Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela é Onde é que vem os teus olhos tão tristes? Vem das tempinhas Onde o sol se deita Onde é que vem os teus olhos tão tristes? Onde é que vem os teus olhos tão tristes? Onde é que vem os teus olhos tão tristes? Onde é que vem os teus olhos tão tristes? Ah, 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 ah Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena, no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha A chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te sonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda, onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela A tua voz macia, placas do teu mar A tua voz macia, placas do teu mar A tua voz macia, placas do teu mar Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda, onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela Onde é que vem os teus olhos tão tristes Vem das tempinhas Onde o sol se deita Onde é que saldo esta dor 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 Amém.